6h57, crimes contra a vida na região. A Polícia Civil investiga o crime de homicídio registrado na região central de Periquito, onde um homem de 57 anos foi morto a tiros. Está de volta no MG Record o repórter Sávio Scarabelli, que tem outros detalhes. Sávio, seja bem-vindo ao MG Record. Boa noite. Boa noite, Saulo. Boa noite para você que nos assiste aqui no MG Record. Muito obrigado pelas boas-vindas. É muito bom estar de volta, viu? Esse caso foi registrado na noite desta terça-feira, no centro da cidade de Periquito. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Vanderlei Ferreira da Silva, de 57 anos. A polícia foi acionada pelos moradores da região central de Periquito, que ouviram os sons de diversos disparos de arma de fogo. Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima caída, já sem vida. Conforme a PM, a suspeita é de que Vanderlei tenha sido perseguido pelo atirador, que estaria armado com uma escopeta. Vários cartuchos deflagrados foram localizados na região onde o crime ocorreu. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML e o atirador ainda não foi identificado. A polícia ainda tenta localizar esse homem e investiga também o que teria motivado esse homicídio na região central de Periquito. Eu volto com você, Saulo.